Fábrica de jeans, jaquetas, cores lindas a 37,99 Mas eu já vou lhe mostrar tudo Curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal Vem comigo, confira Estamos no Shopping Azulão, primeiro andar Você vai subir essa escada rolante para o primeiro andar Passar em frente dessa tracinha de alimentação Bem aqui, ao ladinho da loja de vidas Nós temos o primeiro corredor, o segundo e temos o terceiro corredor A gente vai fazer esse percurso pelo terceiro corredor Para chegar na loja Carla Está Vamos? Vamos na loja Carla Está Corredor C1 Box 667 do Shopping Azulão Já vou aproveitar aqui para mostrar o cartãozinho da loja Tem o WhatsApp, tem o Instagram Mas vou deixar todas as informações aí abaixo para vocês Eu falei que chegou novidades, várias jaquetas lindas E já vou aproveitar para mostrar essa aqui Olha, que eu estou usando, maravilhosa Com os botõezinhos encapados Dá para ver que veste bem, até com o vestidinho Ficou show Linda, linda Temos várias cores Daqui a pouquinho eu já vou passar as informações da jaquetinha para vocês Mas olha só Calça, chega a reposição toda semana Olha só, gente, que bonita As lavagens São várias lavagens E o prensinho maravilhoso da Carla está a R$30,99 Lavagem mais clara Lavagem com um pouquinho de distróide Também essa daqui, ó, que tem distróide no joelho Maravilhosa Os tamanhos vai de R$36,00 ao R$44,00 E para sair nesse valor de atacado São 10 peças, podendo você variar os tamanhos e os modelos Dá para ver que são vários modelinhos lindos, tá? Para você chegar aqui e ficar à vontade para escolher Essa lavagem aqui é uma lavagem mais escura Que está com leve distróide, tá? Linda E olha só, essa daqui também está bonita demais É um pouquinho diferente da outra Essa daqui, mais clarinha na coxa E todas nesse valor de R$30,99 Essa daqui é postura, ó, de cima e baixo Cada uma mais linda do que a outra Essa aqui tem distróide no joelho Show demais Então dá para você ver que são várias opções de modelos E calça é sempre sucesso É tendência sempre, ó Com distróide E também tem outras opções de modelos Esse azul aqui, ó Está bem bonito, bem diferenciado aqui Essa lavagem está maravilhosa Também todas no balãozinho de R$30,99 E olha só Eu já virei uma aqui só para vocês verem, ó Todos os modelos dessas calças Tem esse modelo aqui, ó Arredondado atrás Que modela o corpo Dá uma levantada no bumbum Com o bolsinho, tá Os modelos são todos assim E também com a tag da Carla Star Olha só Essa daqui, ó Está com a lavagem bem bacana Com distróide aqui na lateral E também distróide no joelho Lavagem mais clarinha Sempre sucesso de vendas E olha só essa lavagem aqui Que está maravilhosa Amores Dá uma repassadinha nos tamanhos Que são do R$36,00 ao R$44,00 E para sair nesse valor de atacado Você pode variar os modelos E os tamanhos A pretinha aqui não pode faltar E temos mais opções de modelos Qualquer um desses modelos Por R$30,99 É show, né? Porque é direto da fábrica É fabricante Aqui dá para vocês verem Até o movimento das meninas hoje Chega a reposição toda semana Então temos reposição e novidades toda semana Gente, olha Eu vou terminar de falar aqui das calças Daqui a pouco eu vou mostrar Esse paredão que está incrível Das jaquetas Ó, temos mais opções das calças aqui Desse valor de R$30,99 E as calças Wide Leg Que está maravilhosa Todas com essas frases Maravilhosa De 100% De instar A R$41,99 Com várias opções De modelos assim De escrita, né? De frase Essa daqui com a borboleta Está show E temos mais opção aqui Com o coração Os tamanhos Vão do R$34,00 Ao R$44,00 Para sair nesse valor De atacado A R$41,99 É a grade Com seis peças Tá bom, meus amores? Lembrando, meus amores Que as calças Slim São jeans Com elastano Tá bom? Qualquer modelo É jeans Com elastano Jeans prêmio Para você aí Logista E você que revende Também temos as calças Plus size Que chegou reposição Aqui na Calistar Como eu falei Chegou reposição Das calças plus size Olha só Que maravilhosa Gente Essa daqui Olha Tem distroide Aqui, ó Temos também Essa opção aqui Com a lavagem Mais lisa E olha só O valor Das calças jeans Plus size Com elastano R$36,99 Tá? Maravilhosa E os tamanhos Vai do 46 A o 54 Vou afastar aqui Um pouquinho, ó Pra mostrar melhor Essa daqui, ó Que tá com a lavagem Mais escura Tá linda Maravilhosa E o preço Da calça jeans Plus size Tá bacana demais E já vou dar Uma notícia Boa pra vocês As plus size Você pode misturar Com essas aqui Tá bom? As tradicionais Pra completar As dez peças Pra você levar No valor de Atacado Tá bom, meus amores? Eu falei pra vocês Que chegou Novidades Da jaqueta Olha só, gente Essa que eu estou vestida Já está divina Mas essa daqui É uma cor nova Que acabou De chegar Tá maravilhosa E os botõezinhos Encapado Então é novidade Então é novidade Nós temos Colorida Com botão Dourado Então chegou Esses modelos Aqui com o botãozinho Encapado Que está Show demais Mas olha só A R$34,99 Essa daqui, ó Que está maravilhosa Jeans puros 100% jeans Essa aqui, por exemplo É um tamanho GG Deixa eu pegar aqui, ó É um tamanho GG O tamanho deles aqui É um tamanho Bem legal mesmo, ó Tá? Bem legal A lavagem mais escura Que está Maravilhosa também Então, tanto na mais clarinha Como na mais escura Os tamanhos Vai do P ao GG E esse precinho aqui Maravilhoso De R$34,99 Tá? Linda demais E olha só Cor nova também Que acabou de chegar Chegou cores lindas Aí pra vocês Maravilhosa também Com botãozinho Encapado Eu estou falando em cores, gente Olha Olha essa daqui Que está maravilhosa Essa cor Tá tendência agora, ó Um tom mais escuro Já vou pegar uma outra opção aqui também Que chegou De cores A cinza Olha que linda, gente A cinza com os botõezinhos Encapado Essas coloridas O valor é R$41,99 Os tamanhos do P ao GG É a grade com quatro peças Tá bom, meus amores? Agora temos mais opção, olha Com escrita atrás Aí vai ter várias opções de escrita Essa daqui, ó Com a Madonna Tá bom, ó Essa aqui, olha Com a Vogue Que tá bonita também Só virar aqui Só pra vocês verem melhor Então são várias opções De modelos E de estampa atrás Agora Eu falei pra vocês Que as coloridas Tá sucesso demais, ó Já vou mostrar esse paredão aqui, ó Olha só Esse paredão Que está incrível Cores lindas, ó Fora, fora É claro que eu vou pegar algumas Pra mostrar melhor Pra vocês Na mão Tá Com os botões dourados Vocês viram que eu mostrei Aquela com botão encapado E essa com os botões dourados Que está maravilhosa Olha só essa daqui, gente O botão é trabalhadinho Eu já amei também É claro que eu já estou separando já a minha peça É claro que eu não sou boba nem nada, né Já estou garantindo a minha E vocês garantam as suas peças Porque é sucesso de vendas Essa jaqueta E com esse preço maravilhoso De R$37,99 Gente, é sucesso demais Já vou pegar uma aqui Só pra vocês verem, ó Vou mostrar, é claro Mais de pertinho, né Meus amores, ó Os botões liso Douradinho Um jeans 100% jeans Com a qualidade Excelente E preço baixo Por que preço baixo? Porque vocês estão pegando as peças Direto da fábrica É que eu falei Hoje está um movimento aqui Bem bacana, né Reposição Clientes As meninas também organizando as peças Que acabou de chegar Então são novidades Todos os dias É E toda semana Temos reposição Lembrando que temos os tamanhos Do P ao GG E várias opções de cores Lindas pra vocês E com esse precinho maravilhoso Hoje eu vou focar ali melhor pra vocês O precinho Olha só essa daqui Essa cor Está show demais Cada uma mais linda do que a outra Vou dar uma repassadinha aqui, ó Azul Lilazinha Essa aqui é um tom de preto Meio fosco Rosa Pink Essa Um tom de verde, né A Fucsia Fucsia A beijinha Com os botões dourados E olha só O precinho Agora você vai me falar Se não é sucesso de vendas Olha só o precinho R$37,99 Está show demais Cada uma mais linda do que a outra E é os tamanhos do P ao GG E são quatro peças na grade Tá bom, meus amores? Eu falei pra vocês que é fabricante Olha só o loucamento dessa loja hoje Gente, cedo tinha fila aqui Por isso que às vezes aí a demanda é bem grande Eles não dão muito conta de atender no WhatsApp Mas atende sim, tá bom? Atendo aí passo a passo Eles atendem a todos vocês, tá bom? Vindo à loja, fala do canal Meus amores, vai estar ajudando o meu trabalho Lembrando que a loja faz envio Por ano de excursão aqui na região do Brás Faz transportadora acima de 10 pesos Olha só Maravilhosa a loja, né? Esse paredão aqui de jaqueta Então corre, já era pessoas Se inscreve no canal e deixa um like Beijo, beijo Maravilhosa a loja, né?